E entrou em vigor hoje a isenção de tarifa de pedágio sobre o eixo suspenso dos caminhões que circulam por rodovias do estado de São Paulo. Esta foi uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a greve. Agora, as praças de pedágio dos 8.300 quilômetros das rodovias do estado, sob concessão, estarão operando no novo formato de cobrança. A redução da receita das concessionárias com a medida foi estimada em 600 milhões de reais ao ano. A agência de transportes do estado de São Paulo diz que fará a devida apuração de valores de desequilíbrio das concessionárias e, a partir da semana que vem, estabelecerá contatos com todas para definir a melhor forma de reequilíbrio.